Agora vamos lá na Mille 1 ver se eu compro um fusível, porque ontem eu descobri o que estava fazendo queimar. Depois eu vou mostrar ali, era o pino do negativo do adaptador USB, encostava no positivo e fechava curto, por isso estava queimando. Consegui comprar aí uns fusíveis, comprei 10 agora. Ontem eu estava com vontade de vir aqui para dar um rolê pelas praias aí de Floripa, dar uma volta geral aí na cidade, mas alguma coisa me disse para não ficar por aqui. Não sei porquê, talvez por olhar no mapa ali e não achar muitas possibilidades de camping aqui pela cidade. Até tinha o Jair lá que me ofereceu a garagem dele para dormir ali se quisesse, porque eu falei que não queria usar a casa, né? Acho que o jeito vai ser começar a ida lá para as montanhas. Vou lá para Santa Mara da Imperatriz, eu vi lá uma rampa de voo livre que está a 580 metros de altitude, vai dar uma esfriada. Só que a vista de lá é bem legal, está a 44 quilômetros daqui. 4 horas da tarde, e são 40 quilômetros, dá para fazer em uma hora, mais ou menos, vou chegar lá pelas 5, talvez. De lá de cima dá para ver Floripa, dá para ver todo o litoral aqui, é bonito lá, estava vendo as fotos. Não tem nada, eu procurei ali algumas recomendações do TripAdvisor, para ver se tinha alguém dizendo que dá para acampar. Uma pessoa lá falou que talvez desse para acampar e tal. Não tem nada dizendo que dá para acampar, não tem ponto do Everlander lá. Se não der para acampar lá, acampamos em outro lugar. Mas aqui na ilha eu não estou muito contente, muito, digamos, confiante em achar um lugar para acampar. Lá fora é melhor, tem muito mais espaço. Aqui embaixo tem um forte que daria para visitar, mas como o tempo já apertou um pouco, vai ficar para outra vez. E eu estou desde de manhã no jejum. Só no café. Dá para ir longe sem comer. Era para eu pegar a BR-282, ah, essa daqui. Então estamos no lugar certo. Seria legal ir dar uma olhada em alguma coisa no mercado, mas mercado com fome não é muito interessante também. E o morro que eu vou deve ser aquele pico mais alto lá no fundo, olha. Vamos ver. Vai dar para chegar lá perto do pôr do sol. Aí eu vou fazer o meu macarrão. Comprei uns tomates ali para fazer com aquela linguiça. Vai ficar com fome, fica muito mais gostoso. E esse morro que eu estou subindo é o morro do queimado. Fica a 620 metros do nível do mar. Estradinha de chão que dizem que em época de chuva só 4x4. Que sobe fácil até quase lá em cima, mas a última ponta... É mais complicadinha. Porque tem umas pedras soltas e tal. Vamos ver se é verdade. Olha aí, já dá para ver o mar lá, as ilhas. E eu acho que me ferrei. Trânsito interditado, ninguém mais sobe lá. Tomei no zóio. Ali é onde está trancado. E aqui tem essas ruazinhas, mas tem umas árvores caídas. E eu achei um lugarzinho ali para cima que dá para chegar com a moto. E vamos ir lá. Aproveitar agora que não tem ninguém para ver. Eu subindo lá. Tem um carro vindo ali, esperar ele passar e daí entramos no mato. Aqui tem um trilho de vaca. Não se possa. Olha aí que top. É aqui que eu vou acampar. Já que o problema do camping foi resolvido. Então vamos resolver o problema da fome. Eu estou varado de fome. E esse barulho aí, na hora que escurecer, vai parar. Porque a galera está subindo a pé lá em cima para ver o pôr do sol. Estou louco. Muito fogo. Então vamos fazer o primeiro macarrão. Enquanto isso, eu vou preparando a linguiça. Como hoje eu estou com fome, vou pegar um pedaço maior. Esse cheiro aqui, maltrato, acabou com fome. E aqui talvez vai passar umas vacas de madrugada. Porque tem merda. Esse aqui é o trilho das vacas. E eu volto e meia que estou... Olhando para o lado, porque essa estradinha aqui vai dar lá na estrada. Só que tem bastante pau caído. Se alguém vir, talvez vai ser tentando achar um banheiro. Porque a estrada, ninguém ia querer colocar o motor ou carro aqui. Só eu. E hoje vamos ter tomate na receita. Vou cortar ele aqui. Para depois adicionar ele com a linguiça. Depois da linguiça frita. Aí eu adiciono. Já limpei o meu terreno ali. Para facilitar as coisas depois. Que eu só vou montar depois que estiver escurecendo já. Porque assim, alguma pessoa pode vir aqui. E aí eu posso dizer que estou só fazendo meu almoço. Não dizer que eu vou acampar. E daí por que eu vim para esses lados de cá. Porque acampar em cidades de praia não é muito bom. Eu não gosto. Cidades de praia em geral, é mais fácil de tu encontrar algum malaco nas quebradas. Principalmente as cidades de praia turísticas. Mas aí a probabilidade é maior. Sendo assim. Prefiri vir aqui para o interior. Aí eu volto para Floripa um dia que for para visitar com mais calma. Que tiver como chegar lá cedo e sair. Final da tarde. Ou pegar um hotel. Um camping. Mas camping é quase o preço de um hostel. Então não vale muito a pena. E eu não queria muito ir lá para a casa do Jair também. Porque podia ser que não fosse uma boa ideia no meio dessa pandemia. A gente nunca sabe. Eu posso ter pego de alguém antes. Ou ele pode ter pego. Ele é bombeiro. E daí vai que num dos contatos. Por mais que eu fosse dormir na garagem. A gente nunca sabe. Às vezes pode ir. Um descuido qualquer. E deu para a bola. Então. A água já está começando a ferver. Vou colocar o macarrão. Aqui não tem essa viadice de joga o macarrão. Faz aquela firula toda. Aqui nós quebra o macarrão mesmo. E está tudo certo. A gente vai mastigar tudo isso aqui depois. Para que ficar fazendo aquelas firulas todas igual o macarrão. E como eu não tenho sal. Eu trouxe. Esse tempero. Vai um saquinho desse aqui mesmo. Amanhã eu sei se... Bom. Depois eu vou saber se eu coloquei demais ou pouco. O macarrão cozido. Agora vamos fritar isso aqui. Esperar sair a gordura. E daí adicionar esse tomate ali para fazer o molho. E hoje tem mais um ingrediente especial que não tinha nos outros dias. Além do tomate. Agora. Jogamos o tomate. Cuidado para não tombar a panela. Senão daí o franjú é grande. Vai ficar bom isso aqui? Acho que vai. Meio difícil dar errado isso aqui. A linguiça já é boa. Um molhinho de tomate. Também é. Está pronto. Olha só. Agora é só misturar. Vai dar uma panelada. Com a fome que eu estou até vai dar para comer tudo. Mas se fosse outro dia talvez não ia dar conta não. Essa daqui é uma panela de um litro. Está quase pela boca. Pratinho de responsa mesmo. E ficou muito melhor com esse tomate aqui. Deu um tchan a mais para essa linguiça. Queijo ralado. O ingrediente. Queijo ralado. Agora. Queijo ralado. O sacrifício. Tá bom. Até parece que foi feito no fogo. Esse ficou de puta madre. Como eu diria. O andareio viajante lá. Matias. Da hora. Comei agora. E montar a barraca. E já estou na barraca. Porque lá fora estava muito. Muito cheio de pernelongo. Então o jeito. Foi montar. E entrar e dormir. Porque não tem mais nada que fazer lá. Eu não sei tratar de pernelongo. E dei conta de comer aquela panelada aqui. Incrível. Achei que não ia dar conta. Mas. Estava bom. Muito bom. Então. Boa noite para vocês. E até o próximo vídeo.